Eu realmente queria amar Dawn of Ragnarok. No papel, sua premissa de mergulhar na mitologia nórdica é uma promessa de investigar verdadeiramente uma das pontas soltas mais interessantes deixadas por Assassin's Creed. Valhalla.história que daria a Ivor o poder dos deuses. Na realidade decepcionante, é um trecho de jogo praticamente inalterado vestido como uma brincadeira mágica pelos nove reinos. Substituir reis europeus por gigantes e anões não muda o fato de que todas as aventuras, saques e combates de momento a momento são exatamente os mesmos das cerca de 150 horas de Valhalla que o precederam. Como você adiciona um novo conjunto de habilidades sobrenaturais e sem fazer nada parecer novo ou diferente? Como as duas expansões de DLC anteriores, não é uma decepção de proporções às gardianas, mas é uma decepção. Dawn of Ragnarok, a terceira expansão de DLC, canaliza o início de Christopher Nolan e se aprofunda quando Ivor, uma reconstrução virtual de um antigo viking, usa drogas para reviver a reconstrução espiritual da vida dos deuses de sua cultura para resolver seus próprios medo existencial. Essa ideia da concepção de assassino foi uma metáfora inteligente durante o jogo principal, com Odin sussurrando conselhos cada vez mais paranoicos no ouvido de Ivor toda vez que uma revelação nova e mais bizarra é feita sobre a verdade de seu mundo. Mas a história é muito menos poética aqui. É mais um conto direto da busca de Avi. Leia-se, Odin, para salvar seu filho Baldur do demônio do fogo Surtur. É uma história que é amplamente padrão para esta série, e especialmente para o Valhalla Versi. Os personagens são bem realizados e matizados. Surtur, seus filhos e sua esposa são todos inimigos no caminho do seu fim final. Mas todos eles têm suas próprias motivações e às vezes, relacionamentos complicados uns com os outros que os fazem parecer mais relacionáveis do que o vilão cacarejante padrão do pântano. Os moradores originais de Svarfen e In, os anões, são tão variados em comportamento e opinião quanto seria de esperar de um grupo de pessoas cujo país é ocupado não por uma, mas por duas facções de gigantes colonizadores. Alguns querem lutar, alguns querem manter a cabeça baixa e sobreviver. Todo mundo tem sua própria opinião sobre o que a presença do pai de todos significa para eles, e eu achei divertido conversar com os moradores para descobrir isso, se nada mais. Um novo tipo de arma, o Adjair, tenta apimentar um pouco o combate, permitindo que você monte seus próprios combos curtos. Misturando ataques leves e pesados para o conteúdo do seu coração. Os golpes de arco largo são perfeitos para o controle de multidões, mas eu não senti que estava realmente expressando qualquer criatividade ao apertar esses botões. Da maneira que títulos de ação mais sofisticados como Devil My Cry podem. Não é o divisor de águas ofensivo que a foi se foi em Siege of Paris, mas é divertido. No entanto, você também pode atualizar equipamentos para um novo nível divino, o que permite inserir um novo tipo de runa neles. Mas, como em todos os outros microgerenciamentos que você pode fazer com o equipamento neste jogo, você pode jogar uma partida inteira sem sentir seu impacto. divino novo deixando de lado, Dawn of Ragnarou não leva a fórmula de longa, data de Assassin's Creed e valhá-la a novas alturas de maneira significativa. O Uge Hippie e o novo conjunto de habilidades sobrenaturais são uma adição divertida à série, mas são usados com tanta parcimônia que não parecem vitais. Fora isso, minha aventura de 20 horas pelo alter ego divino do Eivor parecia muito com as últimas 100 horas que passei com eles desde que o jogo principal foi lançado, 15 meses atrás. É uma jogabilidade consistentemente divertida, sim, mas também decepcionante e desgastada, pois estofamento por algum tipo de mudança real em como ele funciona. Em vez disso, as únicas surpresas a serem antecipadas são como a Ubisoft vai adaptar os sistemas, que já vimos para se encaixar em um novo tema e cenário.